Boa tarde a todos, eu sou a Sarah Gomes Dias do primeiro ano F e eu vou recitar o poema Sonho, da Clarice Lispector. Seja o que você quiser ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tem a felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes, elas não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor de cada oportunidade que aparece em seus caminhos. A felicidade, ela aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que valorizam cada pessoa que aparece em seus caminhos. e aí Obrigado.